Eu quero começar o vídeo de hoje falando que eu estou meio triste Porque ontem eu estava normal, tremendamente saudável E aí eu dormi e quando eu acordei eu acordei resfriado Não faz sentido nenhum, pô, eu só dormi e fiquei resfriado Aí ficou essa tosse chata pra caramba Segundo, porque eu fui vítima de uma covardia Eu comprei um mineirinho, né, deixei lá na geladeira Falei, pô, domingão vou entornar no mineirinho Aí quando eu cheguei lá pra pegar meu mineirinho, olha o que que fizeram, cara Deixaram só uma miserinha pra mim Beberam meu mineirinho, véi Que maldade é essa? Que país é esse que a gente vive? Que a gente não pode nem guardar um mineirinho pra amanhã que o nego vem e bebe Mas tá tranquilo, pô, tá tranquilo, eu vou superar isso aí Segue o fluxo aí, solta a vinheta Vamos começar essa aula que depois eu compro outro mineirinho E escoparia essas ideias Salve, salve, recrutas! E aí, todo mundo trechinho, todo mundo de boa? Seguinte, pra vocês que são assinantes do canal Pago Hoje a gente vai estar dando um novo passo Na última aula de teoria que eu dei pra vocês Foi uma revisão de toda a matéria do módulo 1 Que são no total 12 aulas Hoje nós estaremos dando início ao segundo módulo de teoria Então nós teremos assuntos novos Nós teremos conteúdos novos E aquelas coisas que a gente aprendeu no módulo 1 Vão ser agregadas também nesse módulo 2 E como a maioria de vocês já sabem Todo módulo aqui do Música Pra Geral É composto por 12 aulas e uma revisão no final Então a gente só tá no início de mais esse módulo Que tem muita coisa legal por vir Na aula de hoje eu vou estar ensinando pra vocês uma nova clave Em todo módulo 1 a gente trabalhou bastante na clave de sol Hoje a gente vai estar aprendendo sobre a clave de fá Então eu vou explicar pra vocês O porquê que a gente tem a clave de fá Onde a gente usa a clave de fá quando toca o piano Em quais outros instrumentos que também trabalham com a clave de fá Então o negócio tá tomando uma proporção maior Várias coisas que a gente aprendeu no módulo passado A gente vai trazer de volta pra esse módulo E vai agregar mais coisas ainda Porque agora a gente tem a clave de sol Que vocês já aprenderam E vamos agregar a clave de fá Vou mostrar pra vocês que o pianista é um cara muito louco Porque na leitura da partitura dele Ele tem que trabalhar com duas claves A de sol que eu já mostrei pra vocês E a de fá que a gente vai estar falando hoje Basicamente uma clave vai ser pra mão direita A outra clave vai ser pra mão esquerda E além de falarmos sobre essa nova clave Eu vou estar mostrando pra vocês uma coisa que muitos alunos me perguntam Sobre Hanon, os livros de Hanon Na verdade Hanon tem vários livros Tem livros de buggy ugg, livros de blues Livros de pianista virtuoso E todos os livros de Hanon são excelentes em exercícios Porém todos os exercícios estão escritos na pauta Então é necessário que você entenda já como ler uma partitura Clave de sol e clave de fá Então a gente vai falar sobre um monte de coisa E pra gente começar legal Vamos aqui pro quadro que eu explico tudo isso pra vocês Mas pra você que é do canal gratuito Esse vídeo vai se encerrando por aqui Se você estiver interessado em aprender mais E quer ser um assinante das aulas do Música Pra Geral Você pode clicar aqui embaixo No primeiro link da descrição do vídeo Tem um vídeo onde eu estou explicando tudo que você precisa saber Pra poder assinar as aulas do Canal Pago Pra você que quer aprender essa parte de teoria De partitura Lá é o seu lugar Aqui no canal gratuito eu não vou falar mais sobre isso Então acho que só aluno do Canal Pago A gente se vê lá na outra aula E esse vídeo vai se encerrando por aqui Beijo nas bochechas, forte abraço Muita saúde, paz, prosperidade, tudo de bom Dente branco, roupa limpa e cabelo penteado A gente se encontra Valeu E aí E aí E aí E aí